Fala galera, tá começando mais um vídeo. Galera, é o seguinte, acabei de sair do banho, tô com cara de sono ainda, cedão. E é o seguinte, o tempo tá top, o verão tá quase no fim, né? Acabou agosto, acabamos de entrar em setembro. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai num parque aquático. Galera, vamos no aquashow hoje, eu vou mostrar tudo pra vocês como é que é. Eu já tava querendo ir nesse parque aquático aí já tem um tempinho, mas eu não fui porque agosto aqui é muito cheio, muito cheio mesmo. Então, pra ir naquele estoboágua, a filha é muito grande e eu deixei pra ir em setembro. Por que setembro? Porque as férias das crianças acabam em agosto e o pessoal volta tudo pra Lisboa, volta tudo lá pro norte. E a albufeira fica um pouco mais vazia de turista também. Então, bora lá, o tempo hoje tá bom. Não é um dos dias mais quente, mas pronto, ainda tá muito cedo ainda. Não é um dos dias mais quente aqui em albufeira. Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai num parque aquático, curtir um pouquinho. Então, deixa eu ali terminar de me arrumar, arrumar a cabeleira aqui que eu tô parecendo o Justin Bieber. Só que não. Tamo junto aí, galera. Parque aquático, partiu. Portugal, mais um vídeo. Bora lá. É nóis. Acabamos de chegar aqui no Aquashow. Coolerzinho top, moleque. E tamo aqui, velho. Tamo aqui. Olha lá. Tamanho do toboago, mano. Não vou nesses negócios aí, não, mano. Tamo aqui, galera. Tiquetezão na mão. Custa 30 euros. Mas como eu sou morador do Algarve, eu paguei apenas 20. Isso é top, hein? Gostei da promoção, hein? Então, bora lá entrar. E hoje em dia vai ser top. Tamo aqui, galera. Já tamo aqui. Só o toboago a monstra aqui. Top. Então, galera. Já me instalei aqui. Tá tudo no chão. Tá aqui a bolsa. O cooler monstro. Pessoal aqui. Coloca as toalhas aqui. Tamanho daquele toboago lá em cima. E é isso aí. É bem legal aqui. Grande pra caramba. O que eu notei aqui de diferente do Brasil é que é muito mais liberado, velho. O pessoal não tá nem aí. Se você entra com short, com zíper, com botão. Se entra com sacola cheia de comida. Não. Aqui o pessoal traz tudo. Traz até guarda-sol, meu. Pra você colocar aqui na grama aqui, ó. E ficar de boa. Olha os guarda-sol aqui atrás aqui, ó. O pessoal traz guarda-sol que é tudo liberado, mano. Mano, outra coisa que não tem. Exame médico, mano. No Brasil, pra você entrar no Sesc, você vai e faz um exame médico. Pra ver se não tá com micose nos dedos, caramba. Aqui não tem nada, não, mano. Mano, entrou o Pick Play Center. Entrou aqui, mano. Não mostra nada. Já tá no parque. Entrou, já tá no parque. É só curtir. Mas é isso aí. Tamo junto. Bora curtir o dia. Vai ser top. E aí, galera. Já dei uma curtida aqui. Não é possível levar o celular quando você desce lá no nosso Toboágua. Mas, pronto. É, fazia tempo que eu não ia num parque aquático. Nem num parque aí que tem aqueles brinquedos que dá medo. Mas, velho, vou ser sincero, hein. Fiquei com o cu na mão quando desci os Toboágua, hein. Você tá doido, velho. Tem uns ali, velho. Eu acho que é esse aqui, ó. Que tá aqui atrás, aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Mano, foi o primeiro que eu fui. Medo da pega, mano. Medo, mano. Meu rabo saiu do lugar, mano. Saiu. Por uns três segundos eu voei, assim. Eu pensei que eu ia sair fora desse negócio aí. A pessoa fica vendo o vídeo no YouTube aí, aquelas pessoas que saem do Toboágua. Mano, eu pensei que aconteceu a mesma coisa comigo. Gelei. Saí de lá, o coração acelerado. Mas tá da hora, galera. Eu só vim aqui beber uma aguinha. Pra continuar aí. Curtir o dia no Aquashow. Depois eu vou tentar mostrar um pouquinho o parque pra vocês aí. Com o celular meio escondido aqui. Ali na frente já tem uma piscina com onda ali. Eu também vou filmar a piscininha com onda pra vocês aqui. Tem o horário aí das ondas aí. Fica uns minutinhos sem onda. Mas essa aí é a piscina com onda aqui do parque, galera. O parque é bem grande, bem bonito. E a gente vai curtindo o dia aí. Curtindo o dia aí no Aquashow aí, galera. Aquashow, Portugal. Tamo junto. Bebam água no verão. E é nóis, galera. Já já tamo de volta aí. É nóis. Bora começar o tour aí. Mostrar o parque pra vocês agora. Começar pela piscina de onda que tá mais perto aqui. Já fui em todos os brinquedos aqui do parque. Tem uns que dá medo, hein, mano. Cê é louco, caramba. O rabo sai da cadeira e os caramba. Deus me livre. Então tamo descendo aqui. Até a piscina de onda. Piscina gigante. Grande pra caramba. Já tá chegando aqui na outra parte aqui. Essa aqui já é mais movimentada. Tem a parte que é das criançadas aqui. Ó. Tô, tua criançada, hein. Se você que tem filho quiser vir aí, ó. Estouro. Pode largar aí. Mais nada. Mano, esse aqui foi um que eu vi. É porque não pode levar celular, velho. Mas esse aqui dá um fio na barriga do giraia, velho. Se liga. Aí desce com a boia ali no pau da pega. Escorrega tudo aqui. Depois sobe lá. Você acha que vai sair desse negócio? Olha, olha, olha. Cabuloso, velho. Dá pra ajudar o menino. Aí dá aquele lá. Eles descem aqui. Depois que passar pela pior parte, aí fica molezinha. Só cair na piscina aqui depois de boa. Suado. O primeiro que eu fui, calma, saiu do corpo. Foi aquele ali, ó. Foi nesse vermelho aqui, ó. Foi o primeiro que eu fui. Malandro. Desce rasgando tudo isso aqui. Para na água ali, ó. Aqui, ó. Cê é doido, velho. Quer ver, ó. Vamos ver se vai descer um ali agora. O amarelo é mais cabreiro. O amarelo eu não fui, não. Aqui tem uma piscininha. Top, grande. O pessoal chegar, dar uns mergulhos. Não tem onda, não tem nada, mas é bem legal. É bem legal. Toboágua aqui pra criançada. Top. Esse aqui eu já vi, eu vou tentar ir de novo. Top pra caramba. Desce rasgando ali, depois para ali embaixo, na piscina funda. Eu vou tentar ir nele de novo. Agora eu vou tentar ir de novo ali. Descer com tudo. Bora lá. Top demais, velho. Top demais. Porra. Friozinho na barriga. E só caindo na água. É nóis. Aqui fica um pessoal aqui fazendo atração de foto. Se liga no tamanho dessa águia aqui, ó. Olha o tamanho dessa águia, velho. Porra. Grande, hein? Outra parte das crianças aqui. Criançada brincar. Ó. Pra criançada aí, tem bastante diversão aí, meu. Muito bom. Galera aqui toda agora indo embora. Vai ter um trânsitozinho aí. Mas é isso aí. Agora aí já vai dar às 6 da tarde. Horário que o parque fecha. Mas é isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado aí, galera. Tamo junto. Fiquei sem bateria no meio do vídeo aí, mas... Tamo junto. Deu pra mostrar mais ou menos aí. Pode vir que vale muito a pena aí. Paguei vintão, porque eu sou residente aqui do Algarve. Mas pra quem não é residente, 30 euros aí. Beleza, galera? Vale muito a pena. Bastante piscina, tomo água. Atração pra criançada é top. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Beijo. Se inscreva no canal aí. Me siga no Insta. FH.A.LixaneSantos. Tamo junto. É nóis.